Embaixador União Europeia, Andréu Zacopatetem, e a tempo passado, jornalistas ira decepcionar a vítima de violência baseada gênero no Dalaruma Tópico, Fossala Bafeto. Embaixador União Europeia, Rato Castão, neleu-se discurso, bem-gira participa em lançamento matadalão, reportagem de violência baseada gênero e o Salão Novo Turismo. O Salão Novo Turismo decepciona vítima de violência seksual ou violência baseada gênero no Dalaruma, assuntos sensitivos, Sira, ou por exemplo real com a nova história, Sira, o Sibiria, neve, vitimiza, e o vítima do que apoio vítima de violência seksual ou violência baseada gênero no Dalaruma. O Sibiria, Rato Castelo União Europeia, Rato Castelo União Europeia, Rato Castelo União Europeia, Mãe, bai, bin na baratil, krembem a gênero no Dalaruma, uteis cânem anforta. Nunemos presidente de都 parada gênero e prensa, Jure, Zilio Guterresa, queしam dire smaller gênero na Ostela Roma, e aqui, o Dalaruma, o Dalaruma, mei miro, tópico o Neve, been na parte de violênciaa. Jei, Senhor e Ibrace, reis cânem anバania dira os da Roma, a Manu. O Dracha, Rato Castelo União Europeia.